oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma game play para o canal de w games é o canal agora o pai nem trazendo eu entrando simulado na sua versão 1.3.2 s a versão final e oficial aí beleza gente mapa eu dourado frio é trazendo aí a nossa trilogia Mercedes-Benz nosso terceiro e último capítulo aí com a nossa Mercedes aí 1313 do eu sou desse jeito beleza aqui bacana ó a versão 4.2 é é isso aí gente que linda que ficou esse caminhão é vamos lá estamos aí com uma carga de leite saindo da fazenda Itaipava o destino a Vila Maria é uma viajinha mais curtinha mais rapidinha mas vamos lá né esse é um recorte diferente para vocês aí então vamos lá a saída aqui da fazenda a gente lembrava que eu fiz uma viagem a gente tem muito urbano né a gente tem um pouco de rural aí e aí eu andei durante o dia agora estamos fazendo um diferente vamos fazer uma uma noturna aqui com um caminhão uma viagem noturna aí diferenciou um pouquinho aí a nossa viagem e aí e aí o o o e o o Vamos lá. Vamos lá. Sobe. Puxa. 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 . 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 E ao mesmo tempo aí jogando, se não consegue desenrolar com as suas coisas, mas se não for, se enviou a mão de cima do lado, deve desenhar, ok? Gente, eu não entendo nesse mapa aí que ele fala em todos os episódios, eu vou falar agora, ele tá em tempo certo ali pra você jogar com o Mod de Coz, tá? Vai, por exemplo, tem um Mod de Passengeros pra ele aí, ele tá no mapa adorado, tá, gente? Vocês podem estar usando o Mod de Coz, inclusive eu vou trazer algum teste de Mods pra vocês aí, que eu tô achando o canal novo com o Mods, de ônibus, eu vou trazer vocês aí, o Mod de Coz aí, beleza? E eu vou trazer a trilogia Mods também pra vocês aí, o Mod de Coz aí pra vocês, que ele dá o gold. Gente, pra quem ainda não viu o Tamina chegou lá, tá aí? E esse aqui é o terceiro capítulo, então, no finalzinho do vídeo eu vou deixar outros dois capítulos, como se necessário aí, e mais um vídeo de lançamento, um capítulo, né? E o próximo vídeo, esse aqui é um dos três, 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 três anos, e depois eu faço o gameplay com cada um aí, da trilogia, é... Bom, a primeira trilogia que eu fiz foi a trilogia Scania, é dentro do mapa, é a água, ok? Agora eu tô na trilogia, em 6 pães, dentro do Eldorado, por fim, gente, lembrando que a versão Eldorado, ele tá disponível pra versão 2 do T3, durante o seu completo, E, gente, tem a memória de pago, tá, gente? O novo Eldorado, o Proid, que é disponível pra vocês comprarem, adquirirem, ele já funciona, também, da versão 2 do T3, durante o seu completo. E eu vou te sincero pra vocês, gente, eu consigo ver vocês a comprar, legal, tem que comprar a compra, tá na descrição da parte de modos pagos, embaixo, tá? Ok? E aí, eu tô na descrição do vídeo, não sei, hein? É, eu vou dedicando mais modos pagos hoje, não sei se você já acompanha o RBR, né, nem o intestino lá, mas eu não falei, hein? Ah lá, ah, meu Deus do céu, já tava lá do outro lado, o cara não pode esperar. Eu vou vir, ó, bater pro meu Deus, eu vou vir, ó, oxe, não pode esperar não, mãe. Boa noite. O tempo está criando breve o meditamento Só para analisar o vídeo Não, não, não. Enquanto eu só tenho problema Vou analisar uma daqui Para fazer o funcionário Ainda deve ter que tomar uma batata Aí eu trago para vocês aí Isso aqui no próximo vídeo A gente vai ensinar o meditamento Como é isso aí? Ok? Isso é uma batata E aí E aí I aí Ah E aí E aí o leite que saímos lá da fazenda né ó 190 de balada né ó ou e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.